A vitamina K é um nutriente necessário. Ajuda a construir e manter ossos saudáveis. A maior reivindicação da fama da vitamina K é seu papel em ajudar a coagular o sangue. Na verdade, o K vem da palavra alemã para coagulação do sangue, que começa com a letra K. Vegetais de folhas verdes contêm as maiores quantidades de vitamina K, mas existem muitas outras boas fontes. Em média, as mulheres adultas precisam de 90 microgramas de vitamina K por dia e os homens adultos precisam de 120 microgramas. Você deve estar ciente de que, se você toma anticoagulantes, como a varfarina, também conhecida como colmagem, a ingestão desse nutriente pode afetar a dose do seu medicamento. Verifique com seu médico e fale com o nutricionista para entender o valor diário adequado de vitamina K para você. A vitamina K ajuda na coagulação do sangue, permitindo que seu corpo produza proteínas envolvidas no processo de coagulação do sangue. A coagulação é importante porque ajuda a evitar que seu corpo sangre muito. Couve é o rei da vitamina K, contendo 565 microgramas por meia xícara, cozida. É conhecido como um dos superalimentos. Com razão, porque também é rico em cálcio, potássio e ácido fólico, entre outras vitaminas e minerais. Além de seu papel na coagulação, a vitamina K auxilia no crescimento ósseo. Alguns estudos também associaram a baixa ingestão de vitamina K ao desenvolvimento de osteoporose, que resulta em ossos quebradiços que podem quebrar facilmente. O espinafre é embalado com todos os tipos de benefícios nutricionais, incluindo vitaminas A, D e E, além de magnésio, ácido fólico e ferro. Meia xícara de espinafre cozido contém 444 microgramas por meia xícara cozida, que é cerca de 3 vezes mais vitamina K do que uma xícara de espinafre cru, mas uma porção crua ainda é suficiente para um dia. Nabo cozido, contendo 425 microgramas por meia xícara, é usado em acompanhamentos populares no sudeste dos Estados Unidos. Os nabos também são ricos em cálcio, o que ajuda a construir ossos fortes. Mostarda e beterraba também contém altos níveis de vitamina K. A parte bulbosa do nabo que cresce no subsolo também é nutritiva. Uma única porção de couve de Bruxelas contém mais de 240% da necessidade diária de vitamina K com 150 microgramas por meia xícara. Quatro pontas de espagos contém cerca de 40 microgramas de vitamina K. Adicione um pouco de azeite e obterá cerca de metade de uma ingestão diária adequada. Tenha em mente que comer muitos alimentos ricos em vitamina K em um dia não fará nenhum bem por um longo período de tempo. O corpo não absorve muita vitamina K dos alimentos e a elimina rapidamente. Existem 21 microgramas de vitamina K em cada 100 gramas de abacate ou abacate, cerca de 20% da ingestão diária. O pepino contém aproximadamente 60% da necessidade diária de vitamina K em um pepino de tamanho médio. Embora tenha apenas 36 calorias por porção, a acelga fornecerá mais de 600% da ingestão diária recomendada de vitamina K. O manjericão seco não é apenas rico em antioxidantes e minerais essenciais, mas também contém cerca de 45% de sua necessidade diária de vitamina K em cada colher de chá. Uma xícara de ameixa oferece 104 microgramas de vitamina K, que é pouco mais de 100% da necessidade diária, usando 100 microgramas como recomendação média. Geralmente, não há limite superior para a quantidade de vitamina K que se pode consumir por dia. Embora a quantidade exata possa variar de acordo com a idade e o sexo, recomenda-se que a maioria das pessoas consuma entre 75 e 120 microgramas de vitamina K por dia. Você deve saber que, quando as pessoas tomam vitamina K em forma de suplemento, há relatos limitados de reações alérgicas. É melhor manter as fontes alimentares de vitamina K. Sempre converse com seu médico antes de tomá-lo em forma de suplemento. Por enquanto é só isso. Obrigado pelo tempo que você dedicou a ouvir sobre os alimentos mais ricos em vitamina K. Lembre-se que ao se educar você pode cuidar muito melhor da sua saúde. Que tenha um excelente dia! Que tenha um excelente dia! Que tenha um excelente dia! Que tenha um excelente dia!